Pelo menos 10 homens estão presos numa mina de carvão que desabou no México. O correspondente, Vandrei Pereira, tem as informações. Infelizmente, até o período da manhã, pelo menos 3 homens já haviam sido resgatados com vida de dentro dessa mina. Mas outros 10 ainda aguardavam pelas equipes de resgate. Pelo menos 90 pessoas se uniram numa força-tarefa para tentar retirar os mineiros de dentro desse local. São homens do Corpo de Bombeiros e também agentes da Defesa Civil que fazem parte dessas equipes de resgate. De acordo com as autoridades, a mina desabou porque a água de três lagos acabou invadindo o local e fez com que as paredes desabassem. Familiares e amigos também acompanham o trabalho das equipes de resgate. Todo esse drama que acontece na pequena cidade de Sabinas, no México, município que fica muito próximo da fronteira com os Estados Unidos. De Orlando, na Flórida, Vandrei Pereira para a Record News.